Eu nunca participei, óbvio, do Bible, mas ministrando, falando, é a minha primeira vez. A última vez que eu fiz isso, de dar uma aula, assim, alguma coisa, foram há muitos anos atrás, quando o Daniel era meu aluno, ele era meu adolescente. Hoje a gente é dois senhores de idade, mas há muito tempo atrás. Então, me desculpa qualquer coisa antecipadamente. O tema hoje é a adoração, um tema que, particularmente, eu amo, mexe comigo, me movimenta. É a adoração somada com que o serviço que eu presto para Deus, que é a música, tem um poder muito grande para o Senhor. Então, vamos começar. Começa com oração, Dani? Sim, senhora. Desculpa. Desculpa. Vamos orar. Pai, muito obrigada, Deus, por mais uma manhã contigo, por mais um momento contigo, que, ao sair daqui, nós possamos entender completamente o significado de te adorar, o significado de por que nós fazemos o que fazemos para ti, Jesus. Se o nosso coração estiver longe, traga de volta ao centro, que és tu, que a glória é tua, que ninguém pode tomar, roubar do que é teu, Pai. Nos faça entender e compreender, Jesus, a adoração que movimenta, a adoração que te agrada, a verdadeira adoração que faz chegar ao teu coração, Senhor. Muito obrigada por tudo, seja uma manhã especial. Amém. Vamos começar. Gente, eu quero começar inicialmente fazendo uma pergunta para vocês. O que é a adoração para você? Se alguém quiser falar, se alguém quiser abrir o microfone, fica à vontade. Mas, inicialmente, eu preciso perguntar para vocês. O que é a adoração? Alguém quer falar? O que é a adoração? Ah, é minha vida, é meu momento com Deus, é música, é o que eu faço. A resposta do que eu contemplo em Deus, é, that's it, é isso mesmo. A resposta do que eu contemplo em Deus, amém. Bom, adoração é a gênesis de tudo o que somos. Inicialmente, eu vou começar assim. Vamos lá, em Gênesis 2, primeiro livro da Bíblia, do 7 ao 9. Quem tiver com a sua Bíblia aí... Ai, caramba! Eu vou ler aqui com vocês. Quase que eu derrubei minha Bíblia. Gênesis 2, 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou fôlego de vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. 8. O Senhor Deus plantou o jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. Nham, nham. E no meio... Precisa atenção. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Acho que a gente conhece bem esse texto, né? Então vamos lá. Deus formou o homem e soprou o seu fôlego de vida. Então o homem, ele se tornou um ser vivente. Precisa atenção. E Deus colocou o homem nesse jardim que ele mesmo fez. Gente, Deus cria o jardim. Deus cria o homem e depois ele coloca o homem nesse jardim. E no meio desse jardim tinha uma árvore. A primeira coisa que precisamos entender é existem muitas formas de manifestação da adoração. Mas isso em si não é adoração. Adoração, se você acha que é isso que eu vou falar, já vou desmistificar aqui tudo para você. Adoração não é música, adoração não é dança, adoração não é pintar um quadro. Isso são expressões, formas de manifestação da adoração. Antes de ir para o texto, eu quero explicar isso para vocês. Que a música em si não é adoração. É um instrumento, é um veículo de adoração. A verdadeira adoração, ela começa onde? No jardim. Na intimidade. No relacionamento. No seu secreto. Depois, ela se expressa no público. Amém? Então vamos voltar para o texto. Versículo 7. E Deus, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou fôlego de vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. Versículo 7. Ok. Deus formou o homem do pó da terra, ele criou a terra e tudo que nela há, e criou o homem. Para quê? Para seu deleite. Gente, e viu Deus que era bom. Ah, isso me pega muito. Deus só imprimiu o que era da sua natureza. Vocês têm noção que nós somos? Imagem e semelhança do Senhor. Então tudo que a gente faz, precisa imprimir a natureza de Deus em nós. Aleluia. Nós somos criados para a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus, o seu caráter, para o seu deleite, bondade. Beleza. Esse era o plano original da criação. Que a natureza, que as coisas criadas, manifestem a natureza e o caráter de Deus. Então a adoração, ela começa onde? No jardim. Gênesis 3, 8. Deus passeava pelo jardim, na viração do dia, para se encontrar com a criação. Primeiro tópico de adoração que eu quero entrar com vocês. Pode mudar, Dani. Nós fomos criados para a glória de Deus e para viver um relacionamento com Deus desde o começo. Adão estava no jardim. Jardim quer dizer intimidade. Quer dizer o quê? Onde ele se revela. A adoração começa no jardim. Onde Deus se revela. Então, a sua natureza é revelada através de mim. Olha que importante isso, gente. E aí eu tenho uma pergunta para vocês aqui nessa manhã. Como está o nosso lugar de encontro com Deus? Como está o nosso jardim secreto com Deus? Como está? Não estou aqui para apontar o Deus de ninguém, mas como está o seu jardim com Jesus? A adoração, ela termina no público. Mas ela começa no secreto. Eu escutei de uma pastora minha, a pastora Valéria, que ela é uma pastora de uma igreja há muito tempo atrás, quando eu tinha 15 anos de idade. E ela me falou uma frase há 15 anos atrás que eu nunca mais me esqueci. Tudo que você apresenta no altar é o resultado de uma vida diária com Deus. Então, tudo que você apresenta naquele momento que você está servindo ao Senhor, ou seu momento de adoração com Ele, é o resultado da sua vida diária com Deus. Então, por isso que é muito importante a gente cultivar esse relacionamento com o Senhor. Orando, lendo a sua palavra. Não importa quanto tempo. Mas mantenha contato com o Senhor. Mantenha contato. Isso é de extrema importância. Primeiro ponto. A adoração começa no jardim, onde Deus se revela e eu o conheço. Outro ponto importante. Gênesis 2, 9. Olha, isso é uma coisa que me chamou muita atenção. O Senhor Deus fez brotar ali no solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam lindos frutos. Cuidado com o que você vê. Isso na hora Deus me alertou muito. Cuidado... Desculpa. Com o que você ouve. Essas coisas podem te seduzir. Cuidado. Cuidado. Não confunda adoração com isso. Cuidado com a beleza. Cuidado. Continuando o versículo. E no meio... No meio desse jardim tinha o quê? Uma árvore. No meio do jardim tinha um sinal. Que sinal? Obedeça. Obedecer. Segundo ponto importante. Pode mudar, Dani. O slide. Segundo ponto importante. Obedecer. Deus não quer uma nova canção. Deus não quer um novo pregador. Deus não quer um hit. Deus não quer uma influência. Deus quer que a gente obedeça o tema. Temer não é ter medo de Deus. É ter uma santa reverência. Faz tudo lindo de fora pra dentro. Mas a adoração de dentro pra fora... Faz tudo lindo de fora pra dentro. Mas a adoração é ao contrário. Ela é de dentro pra fora. Do jardim pro palco. Se você não obedece a Deus... Desculpa. Não tem adoração. Deus deu uma ordem. Tem uma árvore e você não pode comer e ponto. É isso. Tava tudo ali pra ti. Tu tinha tigre. Tu podia brincar com tatu. Com camelo. Com sei lá o quê. frutos de todos os estilos e espécies deliciosos. Mas era uma ordem. Não pega. Não come daquela árvore. 1 Samuel 15, 22 está escrito. É melhor obedecer do que sacrificar. Dois exemplos aqui. Eu acho que pode mudar também, Dani. Dois exemplos... Da importância de obedecer na Bíblia. 1 Samuel 13. Saul, ele quis fazer um culto a Deus. Ai, que lindo aquele momento, né? Vamos reverenciar ao Senhor. Mas ele tinha uma regra. Precisava esperar o profeta pra fazer o sacrifício. E ele disse... E ele falou o quê? Vou nada. Não vou esperar. Ele foi lá e fez. Depois, veio Samuel e disse. Gente, olha esse versículo. 1 Samuel 13, 13. Samuel disse. Saul, se você tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido o seu reinado pra sempre. Olha que sério isso. Se ele tivesse respeitado a ordem que havia, será que Davi havia se levantado? A gente nunca vai saber. Tá aqui um ponto. Mas talvez o reinado dele seria pra sempre. Outro ponto importante. Segundo a Samuel 6. Davi, ele tava levando a arca pra Jerusalém com seu exército, né? Uma das primeiras coisas que ele quis fazer quando ele se tornou rei. Ele quis trazer de volta a arca da presença, né? E os bois tropeçaram no caminho, né? E o Zá, ele estendeu a mão pra segurar a arca. E ele morreu. Segundo a Samuel 6, tá escrito assim. Somente os sacerdotes estavam autorizados a tocar na arca. Gente, veja bem. Ambos, por mais que tivessem boas intenções, ainda assim precisa ser do jeito de Deus. Meu Deus. A gente precisa obedecer. Olha essa frase. Manipular o sagrado de Deus com mãos sujas tem sérias consequências. Muito sério o que a gente tá falando aqui. Exemplo aí do nosso amigo Adão, né? A adoração começa na obediência. Se você não obedece, você não adora. Antes, a adoração era o quê? Era trazer o boi e mata, faz ritual. Tem a forma certa, a roupa certa. Aí você coloca aquele negócio. Tem todo um esquema. Antes era assim. Ah, mas após Jesus o negócio ficou sério. Jesus, ele elevou o nível da nossa adoração. Após o sacrifício da cruz, o que estava desconectado, Jesus veio e com o seu sacrifício, ele conectou. Ele fez como o nosso pastor Luiz fala. Ele fez o religare. A adoração não é aqui, nem mais lá, não é no monte, não é nem em Massa Maria, não é música, não é pular. A adoração começa no secreto. Em espírito e em verdade. Quando gerada no espírito, gera-se o caráter de Cristo em mim. Presta atenção. Isso se manifesta. Baseado na verdade de Cristo, que é a sua palavra. É necessário, é chegado a hora que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse versículo a gente conhece bem. Eu vou ler de novo essa frase, que é muito importante, que é a personificação, o exemplo em si do que significa isso. Quando a nossa adoração é gerada no espírito, gera-se o caráter de Cristo em mim e isso se manifesta. Baseado na verdade de Cristo, que é a sua palavra. Espírito, verdade. A adoração agora, meu amigo, levou nível. A adoração não é mais o fazer. Ela resulta, mas não começa lá. Se Deus se revela a mim, eu me dobro, eu me ajoelho, eu obedeço. E então, eu vivo a vida de Deus pra mim. Ah, Jesus. mesmo sem entender. Então, de que adianta você adorar a Deus com rebeldia? Dançar com rebeldia? Fazer o que você faz, o seu serviço, pra Deus em rebeldia? Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa. Se alguém quiser falar, pode falar, tá, gente? Bom, vamos voltar pro texto, então. Gênesis 2,15. está escrito o Senhor Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. Então, vamos relembrar. Deixa eu ver como é que tá o slide. Avança mais um slide, Dani, por favor. Eita. Pode avançar mais um. Eu devia ter te avisado, né? Foi mal. Não, volta antes. É isso. Desculpa. Então, vamos relembrar. A adoração, ela é gerada, primeiramente, relacionamento. Segundo, obediência. e terceiro, que é agora. Serviço. Tem gente misturando as ordens aí, viu? Tem gente colocando em serviço muito mais importante. É o último. Pera lá, pera lá. Vamos ver onde que tá escrito isso. Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim pra cuidar dele e cultivá-lo. A adoração não é serviço, mas resulta em serviço. A adoração requer manifestação. O serviço precisa exaltar a Cristo e não a nós. Cristo obedeceu totalmente ao Pai. Por quê? Porque esse primeiro homem, Adão, esse primeiro homem, Adão, errou e trouxe consequências pra nós. Mas agora a gente vive longe de Deus. Mas nós somos feitos pra viver perto de Deus. Então essa ponte que antes quebrada, agora ela foi restaurada pelo segundo Adão, que é Cristo. Aleluia. Não é por causa de nós, mas pela obediência de Cristo que hoje nos constrange em amor. Ô, Jesus. Adoração é revelação. Adoração é jardim. Adoração é resposta. E eu respondo à revelação que eu sei, que eu tive, que eu conheço. Gente, não dá. Não dá pra ser o mesmo depois que Cristo se revelou pra nós. Por isso, nós precisamos voltar pra Cristo todos os dias. Nós precisamos voltar ao jardim. Alguém levantou alguma coisa? Por isso não vem de nós, é dom de Deus. Efésios 2, 8, 9. está escrito isso. Pra que ninguém se glorie. Não há nós. Eu amo essa música. Não há nós, mas a Tia Glória. Ó, Tia Glória. Como eu amo essa música. A adoração começa no coração, termina na expressão, e termina na expressão. Ela termina em serviço. E aí, eu quero terminar aqui com uma pergunta pra vocês. Por que você faz o que você faz? eu comecei aqui com Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia. E eu quero terminar no último livro da Bíblia, Apocalipse 4. É um dos meus livros preferidos. Pode mudar mais uma parte, Dani, por favor. Se eu pudesse dar um conselho, ai, Débora, se eu pudesse te falar uma coisa, é... Leia, releia. Vou falar igual a Letícia, meu Deus, eu tô andando muito com a minha amiga. Leia a Bíblia. Pega Apocalipse 4, leia, releia. Porque esse texto, gente, tem tanta coisa pra Deus nos revelar. Senhor Jesus, por que você faz o que você faz? Apocalipse 4. Quem tiver a Bíblia aí, pode ler comigo. João, né? Ele estava lá na ilha e ele teve uma visão. Então, olhei e vi a porta do céu e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta e disse, suba pra lá que eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. E assim, no mesmo instante, eu fui tomado... Olha, gente, eu já fico mal. Eu já fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava com pedras preciosas como jaspe, sardônio, um aquíris com um brilho semelhante ao de esmeralda se recuncidava ao seu trono e ao redor do trono havia vinte e quatro tronos nos quais estavam sentados vinte e quatro anciãos. Estavam todos vestidos de branco usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saiam relâmpagos, estrondos e tronvões e na frente dele havia sete tochas com chamas ardentes que são os sete Espíritos de Deus. Diante do trono havia um mar de vidro, meu Deus, cristal, é cintilante como um cristal. Aqui ele está, gente, mostrando a visão que ele teve do trono de Deus. Gente, imagina a experiência. E você consegue ler isso aqui e tentar imaginar a visão de Paulo, desculpa, a visão de João, meu pai amado. Oito, cada um dos seres viventes tinha seis asas, inteiramente coberto dos olhos, por dentro e por fora, e dia e noite repetiam o seu cessar. Repetem sem cessar, né? Santo, santo, santo é o Senhor Deus do Tudo Poderoso que era, que é e que há de vir. E cada vez que os anjos, que os seres vivos dão glória, graças ao Senhor e honra que está sentado no trono, aquele que vive pra tudo sempre, os 24 anos do Senhor se prostram a todo momento, gente, eles dizem Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus de receber honra, glória, poder, aleluia. Em Apocalipse 4, o apóstolo João relata as experiências que ele teve na ilha de Pátimos, a revelação que foi mostrada a ele pelo Espírito de Jesus sobre as coisas futuras. A primeira coisa que eu presto atenção aqui em Apocalipse 4, o trono do céu tem uma cadeira ocupada, aleluia, não está vazio, ele reina, ele permanece inteiramente pra todos sempre, em todo momento constante no seu trono, no mais alto e sublime trono, aleluia. E eu quero terminar perguntando, falando isso pra vocês, né? Por que você faz o que você faz? seja ministério de louvor, crianças, obreiros, chamado? E quando o seu chamado, o seu ministério, ele te frustrar, você vai continuar fazendo? E quando você não receber o recurso, o lucro, o elogio, o aplauso, você vai continuar? Às vezes a gente gasta até mais dinheiro, gasta muito mais dinheiro pra fazer a obra do Senhor do que entra alguma coisa. E se for pelo chamado, um dia ele vai te frustrar. Me desculpa te dizer isso. Chama no coração? E quando essa chama, ela virar pequena? Gente, tem dias, tem dias que a gente não vai sentir nada. Tem dias que a gente não vai sentir nada. É porque eu gosto? Vai ter um dia que você não vai mais gostar. por que eu permaneço no que eu faço? Pode mudar mais um slide, Dani? Por que eu permaneço no que eu faço? A resposta deve ser pela revelação que eu tenho de Deus. Apocalipse 4. A revelação da glória de Deus fez com que João permanecesse. ele teve a visão do trono de Deus. A revelação da glória de Deus. Vocês já se pararam pra perguntar o que os anjos veem? Aquela música O que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar que os fazem cantar santo A gente às vezes canta essa música Você já se perguntou o que os anjos veem? Apocalipse 4. Dá um pouco do vislumbre do que eles veem. A resposta deve ser O que é que será que eles veem? O que os quatro seres viventes veem? O que todos os restantes seres celestiais veem que os fazem se prostrar? Eles não têm recompensa eles não têm like eles não têm elogio eles não têm feedback eles não têm ministério reconhecido eles não têm nada disso tem que imaginar comigo vai um trono um ser resplandecente ah meu Deus do céu Deus ele não procura adoração gente sabe adoração perfeita ele já tem do céu dos seus seres perfeitos celestiais Deus ele procura adoradores lembra do que eu falei em espírito e em verdade você lembra do dia em que Jesus mudou sua vida a visão que você teve sobre Jesus foi o seu primeiro foi o seu encontro com Deus eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive aos sete anos de idade eu tive uma visão de Jesus foi o meu primeiro foi a minha revelação minha primeira revelação com Cristo minha mãe sempre orava né e graças a Deus eu cresci num ar evangélico eu sei que eu tive esse privilégio de nascer numa família evangélica cristã e eles me ensinaram a adoração eu aprendi que a adoração começa em casa no quarto com a palavra com o cultinho é ali que eu aprendi a cantar no cultinho em casa com a minha família graças a Deus eu tive esse privilégio e a minha mãe ela sempre teve o hábito de ir pro quarto dela ali era o secreto dela ali era o jardim dela e só te falar isso eu já eu já me emociono porque eu aprendi em casa sabe e ela sempre ia pro quarto e orava e ela sempre me levava pro quarto filha vamos comigo às vezes eu não queria não viu ah não mas às vezes eu queria aí eu ia com ela mas é assim viu gente se você tem filho enche o saco do teu filho ensina a criança no caminho não é o caminho é no caminho é você estar junto com ele que quando ele crescer ele não vai se desviar enfim eu ia continuar e a minha mãe me levava pro quarto com ela e aí um desses dias que ela me levava pro quarto ela fechava a janela fechava o quarto ele ficava escuro o quarto né e a maioria das vezes eu ficava deitada na cama e ela ficava ajoelhada na cama né e eu ficava deitadinha tipo olhando de frente assim pra ela né enquanto ela orava pro senhor assim de frente e a um desses dias a minha mãe tava orando tal tal senhor senhor e aí eu fechei o olho e ouvi a oração dela comecei a orar com ela e quando eu abro o olho gente gente Jesus tava ajoelhado do lado da minha mãe Jesus brilhava brilhava e Jesus ele parecia aquele Jesus da paixão de Cristo sabe Jesus ele Deus ele é tão inteligente que pra ele falar com uma criança ele coloca a figura né pra que você reconheça na hora então ele vê como aquele Jesus do olho brilhante pra mim do cabelo liso e na hora que eu vi brilhando ele tava ajoelhado assim lá da minha mãe aí eu tava abri o olho e fiz assim e minha mãe orando Senhor faz Senhor orando todas as coisas e aí eu olhei pra Jesus e eu ia falar aí Jesus fez assim pra mim ele fez assim ó e ele olhou pra minha mãe gente aquilo pra mim eu falei meu Deus Jesus tá aqui Jesus ouve Jesus ainda é o mesmo ele faz essa foi a primeira revelação que eu tive com Jesus e foi assim impactante isso me mudou completamente e a primeira o primeiro questionamento que eu faço pra vocês é qual foi a revelação que você teve com Jesus quem levantou a mão aqui pra falar teve alguém que levantou alguém quer falar Diana mas ela comentou no chat também não sei se ela quer falar aí ela tá obrigada por compartilhar deve faz tudo sentido pra minha casa amém glória a Deus continua mesmo que os filhos não queiram insista persista essa semente ela vai ser plantada ela tem ela tem terra boa tem terra boa insista persista que um dia olha gente vai uma é uma semente pra esse jardim ficar cheio cheio aleluia a revelação da grandeza de Deus ela é traumática ninguém pode dizer que viu o Senhor e permanecer igual toda vez que temos uma revelação do trono de Deus preste bem atenção algo em nós muda e algo de Deus nasce qual foi o dia em que Jesus te encontrou o que os anjos veem é suficiente pra movimentá-los em adoração tendo uma revelação você não vai fazer o que você faz mecânico não vai ser mecânico porque você sabe quem você está adorando você o reconhece você conhece a voz você sabe quem ele é não vai se tornar mecânico porque você sabe pra quem você faz aleluia nós precisamos de uma revelação de Deus aleluia é a revelação que me coloca de joelhos que me faz abrir o coração e ter uma vida transformada muda mais uma imagem aí Dani mais uma esqueci de mandar de mudar eu quero deixar aqui pra vocês três exemplos da Bíblia de pessoas que tiveram uma revelação com o Senhor e a mudança foi assim da água pro vinho de uma hora pra outra primeiro Isaías ele teve a visão da glória de Deus que mudou a vida dele a vida do profeta e marcou o ministério dele ai como eu gosto desse texto segundo Saulo ele estava no caminho de Damasco e ele era Saulo ainda né perseguidor o hater dos crentes e de repente ele teve uma revelação de Deus ele caiu prostrado cego ao deslumbre da glória de Jesus de perseguidor a seguidor e terceiro Maria né que linda Maria um anjo apareceu pra ela e marcou pra sempre a sua vida se tornando a mãe do Salvador gente vocês já se colocaram no lugar de Maria gente o anjo aparece do nada tu é virgem tu tá noiva minha querida deixa eu te falar um negócio você vai carregar aquele a quem a Bíblia tanto falava ai Jesus amado e você vai acreditar nesse anjo viu ela ela teve até uma coisa assim olha amém tô acreditando mas faz um favor fala com José eu tô acreditando em você seu anjo mas fala com meu noivo só pra deixar o coração dele em paz mas ela acreditou e ela se tornou a mãe do Salvador meu Deus do céu e você quando Jesus apareceu pra você qual foi o dia que você decidiu não mais viver a vida não mais viver outra vida pela revelação gloriosa da presença de Deus a verdadeira adoração ela resulta em mudança se algo não muda no adorador é porque muito provavelmente ele nunca teve uma revelação clara e verdadeira eu quero finalizar aqui se você não teve uma revelação se Cristo não se revelou ainda pra você ainda há tempo eu quero que você vá sair daqui e vá falar assim Senhor se revele pra mim Senhor se revele pra mim Senhor me mostra quem tu és Senhor eu quero te conhecer mais porque não dá pra gente não dá a revelação ela é traumática uma vez que ele se mostra pra você você é mudado eu lembro que eu tava com a Vanessa ela há muito tempo atrás e eu vou a Vanessa há muito tempo a gente tava sentada comendo um pastel e ela me contou a mudança a revelação que ela teve no quarto dela quando Deus batizou ela em línguas Vanessa isso ficou gravado no meu coração viu isso ficou gravado no meu coração a forma como Deus se revelou pra você é traumática ela sabe muito bem do que eu tô falando não dá pra ser igual depois que o Senhor te encontra depois que o Senhor se revela pra você e se você ainda permanece igual sinto lhe dizer ele ainda não se revelou por completo o desejo do meu coração aqui nessa manhã é que você saia com sede com fome alinhado a sua adoração em relacionamento em obediência em serviço Deus ele tem prazer gente desde o início se você for ver na Bíblia ele sempre ele sempre quis relacionamento Deus ele criou um jardim pra ele ter na viração do dia sempre contato com Adão depois ele pecou mas aí ele veio de novo ó vamos lá Moisés vem aqui sobe no monte sobe vem cá vamos lá vou fazer agora uma pedra pra tu vou colocar dez regras fala pro meu povo me obedece são só dez me obedece eu vou me revelar pra vocês tá o povo ainda penado pra obedecer essas regras misericórdia mas beleza Moisés vamos fazer agora um tabernáculo vai ser assim Deus gente ele falou tudo pra Moisés tudo ó é pano desse jeito é pano não sei o que é um metro é tal madeira é não sei o que é entrada é santo dos santos Deus deu todo o esquema por quê? porque ele queria relacionamento Deus sempre quis achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós depois veio Davi Davi como eu amo Davi segundo o coração de Deus e aí Davi falou assim opa pera lá não é mais assim que funciona não precisa amar disso tudo não é adoração vamos cair algumas coisas por terra aqui Davi entendeu algumas coisas que não precisavam mais mas ele entendeu que o que? era adoração contínua dia e noite dia e noite Deus sempre quis relacionamento e até hoje o Senhor fala conosco Deus sempre procura o nosso relacionamento com ele como está o seu relacionamento com Deus eu não estou aqui para apontar nenhum dedo mas eu quero instigar você a aclamar a pedir para o Senhor mais e mais pode tirar os slides Tani é bom finalizamos aqui e eu quero deixar aberto alguém quer falar alguma coisa alguém quer compartilhar alguma alguma experiência que teve com o Senhor porque é traumática gente ninguém consegue permanecer igual depois que o Senhor nos encontra ninguém amém vamos orar para finalizar eu espero que tenha sido benção na vida de vocês um pouquinho do que Deus tem falado no meu coração e gente tem sido muito difícil para mim porque eu sou muito tímida parece que não mas eu sou mesmo tá eu sou muito tímida e quando eu estou no altar eu me transformo porque não sou eu é Deus ele pega minha boca ele pega meu corpo emprestado mas me toma uma autoridade que às vezes eu desço do altar assim que vergonha desse jeito que vergonha e eu tenho entendido os posicionamentos o que o Senhor tem me pedido para esse novo tempo Deus tem me pedido muito mais Deus tem me pedido mais que um coração de adoradora Deus tem me transicionado ele tem falado muito para mim assim filha administra a profeta administra a profeta ele tem me exigido mais estudo da sua palavra ele tem me exigido sair da minha zona de conforto se você não sabia disso parabéns se Deus está te exigindo sair fora da sua zona de conforto é porque ele está te transicionando para uma nova fase então aqui estou eu compartilhando a palavra sendo que minha amiga Letícia poderia muito bem estar fazendo isso porque ela sabe muito mais de Bíblia do que eu mas aqui estou eu me colocando na brecha do Senhor porque eu escolhi ser vivo obedecido e é isso vamos orar para agradecer ao Senhor espero que tenha sido uma bênção para vocês tudo que eu compartilhei e carreguem no coração de vocês e façam esse jardim de vocês florescer brotar mais flores frutos que seja cheio e se o seu jardim está cheio de grama está todo coisado sabe aqueles às vezes a gente passa naquela casa abandonada que está tudo emaranhado vamos pegar esse galho essa árvore esse negócio aí vamos cortar vamos polir vamos podar o negócio aí vamos deixar bonito porque tem que ter espaço para Jesus andar Deus ele andar nesse jardim vamos botar esse jardim para fazer espaço para Jesus vamos orar vamos agradecer ao Senhor Jesus muito 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 obrigado pela tua palavra muito obrigado porque o Senhor ainda faz o Senhor se revela o Senhor é o mesmo de Gênesis o Senhor é o mesmo de Apocalipse Jesus o Senhor não muda o Senhor é imutável o Senhor permanece no seu alto e sublime trono Jesus Jesus nós queremos ver o que os anjos veem Jesus nós queremos contemplar a tua glória Jesus faça-nos temer o seu nome faça-nos temer a tua palavra pai Senhor que a cada momento que a cada revelação que nós tivermos o Senhor muda algo em nós transforma algo em nós muda o nosso caráter muda quem nós somos nós não queremos ser os mesmos nós queremos mais nós queremos ir mais fundo nós queremos profundidade Jesus nos permita ir mais fundo não é suficiente águas no joelho não é suficiente águas nos ombro Senhor nós queremos perder o controle Jesus faça-nos temer ao seu nome faça-nos conhecer a tua voz pai faça-nos reconhecer a sua voz Jesus nós te amamos pai e se alguém aqui não teve alguma revelação ou se alguém teve há muito tempo atrás não teve há muito tempo pai se revele mais uma vez se revele mais uma vez Jesus esse é o desejo do meu coração que saiam daqui adoradores que te adorem em espírito com caráter mudado e em verdade conheçam a tua palavra e temam ao teu mundo Jesus que seja a tua glória não a nós não a mim Jesus mas a ti a glória pai a ti nós nos unimos com os anjos e dizemos agora nessa manhã santo 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 é o senhor Deus o todo poderoso aquele que era aquele que é e aquele que sempre 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 há de vir a ti te dá honra e glória Jesus amém não saiu com foto vamos fazer a foto? uxi eu boto aqui me me me